Fala aí galera, canal Banak Clash E galera, seguinte, hoje trazendo aqui mais um vídeo Como vocês puderam perceber, eu mudei aqui meu layout Eu copiei aqui do Felipe0807 Galera, velho, um cara que me atacou Mano, muito épico isso daqui Bom, eu já tinha sido atacado e eu fiquei inativo por pouco tempo Umas duas horas Aí eu fui atacado e minhas armadilhas estavam desativadas Por exemplo, que tinha duas bombas gigantes Mas umas não me faltavam E vamos ver o vídeo Bom, o cara começou a saber, velho, ele tinha corredor, gigante e arqueira E uma curandeira E começou atacando ali pra ver se tinha uma bomba gigante ali pra desativar Não tinha, só tinha umas bombinhas ali Vamos acelerar aqui o ataque Aí tá, ele tá com os gigantes, foi começando bem e tal Agora você tem que ver no final, galera Que o final que foi bem legal Nossa, velho, foi muito charmed off watch isso Muito irado Aí tá vendo aqui e tal Dá pausa, dá pausa, dá pausa Cara, se for assim, ah, vai dar PT Sobrou quantas defesas? Ah, sobrou uma, duas É, quer dizer, três defesas Morteiro não faz diferença E uma tá em reforma Que é a torre arqueira Aí tá Quer dizer, a Tesla oculta Não, 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 não Aí tá, o cara foi destruir o canhão Véi Só se liga, mano Kabum Ficou com pouca vida Não tinha mais feitiço de cura E sabe quem matou os corredores? A armadilha do esqueleto Sim, galera Foi o esqueleto que matou eles Não foi a Tesla A Tesla nem deu um porrado nele Nem um canhão Foi a armadilha do esqueleto mesmo A armadilha do esqueleto também ajudou muito O Rei Bárbaro a matar os gigantes Aí tá O cara tinha lasarqueiro e tal Tacou ali Conseguiu tirar uma espécie do CV ali Roubou meu elixir Aí não é que chega no elixir negro Nossa, galera Ele não conseguiu roubar Roubou só 200 Pouco Bem pouquinho Aí tá Vamos dar uma acelerada aqui O Rei Bárbaro chegou e matou E o Rei Bárbaro ficou com pouca vida Ficou com pouca vida o Rei Bárbaro Mesmo assim conseguiu sobreviver Galera Achei muito insano isso Aí Aí roubou 263 Conseguiu roubar meu ouro Meu elixir e tudo Mas galera Não deu tempo E não conseguiu Agora galera Vamos mudar aqui de assunto Agora a gente vai aqui para a guerra Aqui meu pausa Aqui do negócio Já deu quantos minutos? Já deu dois minutos Já deu dois minutos de vídeo aqui Vamos ver Galera Esse cara aqui é muito foda Ele chama Eric Moreira Deu cinco estrelas É porque uma já estava com duas Vamos ver o primeiro Ele é o número dois Ele atacou o número um Véio Muito foda Ele atacou duas vilas Com o mesmo layout Assim Achei muito louco Esse ataque dele Vamos acelerar Que ele fez o corredor Vai Ele sabe muito Esse Eric Moreira Ficou foda Todo mundo ficou Assim Tipo Surpreendido Foi muito legal Esse ataque dele Valeu muito a pena Ele sabe controlar O seu dia de cura Ele sabe quanto Que tem que usar ou não Assim Ele não é aquele cara Que só joga na bomba gigante Porque eu acho que isso Acaba atrapalhando Muitas pessoas Tipo assim Acham que tem que jogar a cura Só quando explode Bomba gigante Mas não é Só quando tiver Com pouca vida Assim também Mas quando tiver Bomba gigante Lógico Tem que jogar a cura Porque a bomba gigante Ela é muito ruim Atrapalha muito O ataque de corredor Aí esse aí Foi o primeiro dele E ele fez a mesma coisa Em o número dois Agora vamos para o quinze Galera Essa menina já apareceu Nos outros vídeos Ela fez o outro ataque De balão E conseguiu o outro PT Essa aqui não foi Três estrelas Foi pelo tempo Galera Duas pessoas tinham atacado ele O Felipe 0807 A conta secundária Do Felipe 0807 E também o outro Foi quem Foi um cara lá bem ruim Que ele até saiu do clã Golden Boy Que o ataque dele Foi ridículo Foi 3% Aí galera Ele atacou o balão E deu PT Não vou mostrar não Porque não é Não é tão legal assim Ver ataque de CV6 Bom galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Só trouxe isso E galera Deixa aí nos comentários O que vocês querem Lembrando que eu também Vou gravar vídeo De jogos para celulares Eu também vou O Clash Vai ser uma das coisas Mais focadas do canal Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se você compartilhar Ele vai contribuir muito Para a publicação do canal Galera Não se esqueça De se inscrever No canal Dark Infinity Games No Mr.B.OB E no Random Games Galera Então não se esqueça De inscrever Já vai meter um dedo No seu gostei E falou galera Até a próxima Tchau 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 Tchau